Meu amor, sinta sua falta a cada momento Meu amor, você não sai daqui do pensamento Meu amor, ponto inesperado como chega o vento Meu amor, sinta sua falta a cada momento Meu amor, você não sai daqui do pensamento Meu amor, ponto inesperado como chega o vento Meu amor, ponto inesperado como chega o vento Meu amor, ponto inesperado como chega o vento